Aí família, salve, bem-vindos aí pra mais um vídeo Eu sou o Street, se você não conhece, meu mano Léo Basco Meu mano Léo Basco, é isso Street aqui como? Insane Game Salve meus manos, tá ligado Quem não acompanhou aí, tá ligado, acompanha Tem vídeo meu lá, tá ligado Hoje vou jogar trajado Seja bem-vindo pra mais um vídeo Se inscreve no canal, deixa o like, tá ligado Acompanha aí, vamos colar ali na Guarilhova Ceilândia Sul Ceilândia Sul E é isso, tô aqui Olha isso, mano Mano, não deem dislike no vídeo Por causa disso, mano Por causa disso, mano Mas é, é, vem cá, Zé Reage nós, reage nós Basquete de rua, tá ligado Segue nós, tá ligado Vamos colar ali na Guarilhova Não sei como é que vai estar Mas vamos mostrar aí pra vocês Acompanha Aí os manos já escalou o primeiro time Vou entrar no time dos caras, tá ligado Vou entrar no tempo E aí Lixo Ah, fica apagado aí A gente vai apagado aí A quem vai é o próximo Sino Boutou uma testa Boutou uma testa Boutou uma testa Boutou uma testa Boutou tem mais né A gente quer te cursa E tirar mais no jogo Poxa, é isso Cadê família? Feche, cara aí Que bom, velho Poxa Tira Tira A gente jogou o buraco A gente jogou o buraco Davi grou Já era Já era Agora que começou É isso Agora que começou Pegou pro pessoal Pegou pro pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Ele tava falando que se estivesse sozinho era cash, hein? Vai lá, Ronda Ju! Ele já acima de irmmb攻... Que foto? Vai lá, Ronda Ju! Oito, quatro, oito, quatro. Faz tudo, faz tudo, faz tudo. 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 Faz tudo, faz tudo, faz tudo. Faz tudo, faz tudo, faz tudo. Faz tudo, faz tudo. Faz tudo, 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 faz tudo, faz tudo. Isso é uma fase, né?